O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo No congado O Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo O trovador A mera impória A luz da lua Toda a canção Do meu amor Quero Quero Ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado O Brasil Brasil Terra de nosso Senhor O Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Oh Esse coqueiro Que dá coco Onde eu amarro A minha rede O Brasil Nas noites claras De lua Brasil Pra mim Oh Ouvi Ouvi essas fontes Murmurantes Aonde eu mato A minha sede E onde a lua Vem brincar Tchau